Hoje, quinta-feira, dia 8 de agosto, Mercúrio volta para trás em busca da Vênus. Por conta desse reencontro, podemos ter retornos, reencontros afetivos, retomada de relacionamentos, devido a uma boa conversa, dessas que a gente explica, se explica, ou outro se explica, explica tudo tim-tim por tim-tim, e se põe todos os pingos nos índios. E agora sim, nos entendemos. Podemos também reacertar os ponteiros nos negócios, fechar uma proposta que já vinha em análise, e fechar agora porque as condições foram revistas, reapresentadas. Aproveite o Mercúrio retrógrado, em conjunção com essa Vênus, para reavaliar alguns itens, alguns tópicos, algumas cláusulas de algum contrato ou de alguma proposta. E represente uma proposta que lhe beneficie mais. Vai conseguir. Vai conseguir fechar em condições melhores. Então, analise um a um os itens de um negócio, de uma proposta, de uma negociação, e você vai conseguir reverter alguns pontos que ainda não estavam-se tão satisfatórios para você. Gente, eu fico por aqui. Uma ótima semana. Espero que vocês aproveitem sempre essa intenção do conteúdo do Céu da Semana, que é vocês aproveitarem essas dicas, essas orientações que eu trago para vocês, traduzindo o balé, a coreografia e os movimentos que os planetas se desenvolvem no céu, carregados os significados. Eu traduzo esses significados para a vida prática de vocês. Essa é a nossa intenção. Espero que cada vez mais esses conteúdos sejam úteis e relevantes para vocês. Até a próxima semana. Legenda Adriana Zanotto